Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa para mais um vídeo, eu não posso deixar de comentar sobre minha marquinha da praia, porque eu tomei banho de piscina esses dias, né, aí eu usei o topzinho, aqueles tops de academia, ficou marcado aqui, ó, tá super marcado, tá horrível, mas tudo bem, desfato. E as minhas unhas lindas, fui na Claudinha ontem e ela fez minha unha, vou deixar o contato da Claudinha aqui embaixo, se você mora aqui nas proximidades, se você mora na Calcaia, na Jurema, no Araturi, contato da Claudinha para você também, e lá conheci o trabalho maravilhoso dela. Eu vim fazer esse vídeo cedinho, meu cabelo está super arrupiado, porque eu acordei, levantei, fiz umas coisas na cozinha, no meu quarto e vim gravar. Hoje vai ser um dia muito importante para mim e eu quero começar esse dia já compartilhando com você, como o título do vídeo já falou, né, vou alisar o meu cabelo. Esse será o último vídeo que você me vê com o cabelo cacheado e eu vim conversar um pouquinho com você sobre esse meu processo, sobre essa minha decisão tomada, como aconteceu, como foi que eu tive essa iniciativa. Eu vou contar um pouquinho da história do meu cabelo. O meu cabelo, ele é natural, né, cacheado, ele é cacheado, mas ele não era esse cacho aqui, ele era um cacho com o cabelo da minha filha. Se você conhece a Belinha, você vai recordar, meu cabelo era um cacheado mais descido. E quando eu fiz 15 anos, eu fiz a primeira, a primeira vez que eu mexi no meu cabelo, eu não lembro o nome do que eu fiz, foi um relaxamento, pronto, eu fiz um relaxamento e meu cabelo ficou bem, um pouquinho mais liso, né, saiu um pouco do cacho com aquele relaxamento quando eu tinha 15 anos. E eu não voltei a fazer. Quando eu casei, eu não mexi no meu cabelo, só fazia prancha, quando eu tinha na adolescência prancha. E quando o berguer era pequenininho, eu conheci a rena, né, é um produto que alisa o cabelo e eu fiz o processo, meu cabelo ficou bem lisinho com a rena. Depois eu não usei mais, parei de usar, mudei de localidade, mudei de bairro e parei de usar a rena porque onde eu morava não vendia. Aí eu fui no salão de uma conhecida da minha família e ela falou pra mim que, como eu tinha usado a rena, eu não poderia usar nenhum produto no meu cabelo até a rena sair. Porque se eu colocasse outro produto em cima da rena, meu cabelo ia cair e ela me assustou naquele dia, né, disse que meu cabelo ia cair, que meu cabelo ia ficar fraco. E eu fiquei, assim, apavorada, eu não entendia de cabelo, não entendia nenhuma informação, na época não tinha internet. Isso, eu não tinha nem a Belinha, eu tinha só o Berg. O Berg hoje tem 13 anos, eu tinha só o Berg. Eu acho que ele tinha uns 3 aninhos. E eu bem novinha, né, eu ouvi ela, mulher, não mexe no teu cabelo senão teu cabelo vai cair todinho. Aí eu lembro que naquele momento eu fiquei desesperada. Tava saindo os cachos, né, e embaixo liso. E eu peguei, cheguei em casa e falei com Deus, Senhor, se o Senhor não, meu cabelo não cair, eu não mexo mais nele. Eu vou cuidar dele e eu não mexo mais no meu cabelo. E ali eu cortei o cabelo bem curtinho, só os cachinhos, tirei todo o alisamento. Eu lembro que eu passava óleo de moção no meu cabelo, óleo da igreja. Eu passava no meu cabelo porque eu fiquei aterrorizada com medo do meu cabelo cair, né, pelo que aquela mulher tinha me falado. Hoje eu entendo que ela me assustou e não é isso tudo, né. Hoje tem vários canais aqui no YouTube que falam sobre usar a rena. É ENE que as pessoas chamam, né. E se cuidar o cabelo não cai, como ela falou. Mas eu na minha inocência naquele momento não conheci o processo e fiquei apavorada. E eu creio que é um amadurecimento na vida da gente, né. Ali o meu cabelo foi crescendo, fiquei grávida da Belinha. O cabelo tava tipo Joãozinho, bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo, ficou os cachinhos. Eu tinha assim, é... Eu olhava pro meu cabelo e dizia, meu Deus do céu, o que que eu fiz com o meu cabelo? Porque ficou bem curtinho, né. E eu, agoniada pra poder ver ele florescer, né, o liso embaixo, eu fui taquear a tesoura. Na época não tinha YouTube, não tinha... Eu não conhecia, eu não tinha celular, eu não tinha essas coisas. Então, eu não fui influenciada por ninguém. Na verdade, assim, eu nunca me deixei influenciar por ninguém. Nem na minha infância, nem na minha adolescência. O que eu fiz, eu fiz porque eu tinha cabeça de vento mesmo, né. Porque eu quis fazer, não foi ninguém que me influenciou na minha trajetória até aqui. Hoje eu tenho pessoas que me influenciam espiritualmente, né. Tenho pessoas que eu vejo vídeo, assim, no âmbito espiritual. Eu gosto de algumas escritoras, eu amo a Joyce Maia. Joyce Maia, pra quem me conhece, sabe, né. Eu amo as ministrações da pastora Joyce. Não sei se ela é pastora ou missionária. Joyce Maia é uma mulher de Deus. Então, ela me inspira como pessoa. Mas no cabelo, no âmbito de cabelo, que é o que eu estou conversando com você, eu não tenho uma inspiração. Uma pessoa, puxa vida, o cabelo dela é maravilhoso. Eu queria ter o cabelo igual dela. Eu não tenho essa pessoa, não sigo alguém, assim, pra eu olhar pro cabelo e querer ter o cabelo igual. Eu acho que a vida da gente, ela é tão maior que um cabelo, né. É, assim, não é só um cabelo. Não é só, ah, eu vou endeusar o meu cabelo. Não é isso. É o bem-estar da gente. E há um tempo atrás, eu comecei a querer mudar o meu cabelo, sabe. Eu queria mudar de alguma forma. A gente muda todos os dias, né. O tempo todo a gente muda. E a minha vida mudou muito de um tempo pra cá. Eu perdi tudo. Deus tem restaurado. E eu tenho aprendido muito a ter resiliência, sabe. A olhar pras coisas com outro ar, com outro pensamento. Poxa vida, nada é tragédia. Sempre ter um aprendizado a ser guardado. Sempre ter uma lição a ser aprendida. Nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Eu tenho aprendido isso. E eu tava com muita vontade de mudar o meu cabelo. Eu pensei que eu nem ia conversar muito nesse vídeo. Mas já estão sete minutos, né. Eu tava pensando muito em mudar o meu cabelo. Tanto que eu deixei ele louro. Pintei, fiz umas luzes. Fui lá na Yves. Na Yves, maravilhosa. Fez as luzes no meu cabelo. Isso ano passado, né. E eu ainda tava, né, querendo mudar o cabelo. Comecei a querer fazer alisamento. Só que eu não faço... Hoje. Antes eu fazia o que eu queria. Antes eu fazia o que dava na telha. Vou passar reina, vou passar reina. Não era influenciada por ninguém. Eu ia lá e fazia. Hoje, eu sou influenciada, em primeiro lugar, por Deus. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu peço direção a Deus. Senhor, eu vou naquele lugar. Senhor, eu como essa comida. Senhor, eu preciso melhorar a comida, né, Jesus. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos por parte. Que fique aqui anotado. E ali, amiga, eu comecei a orar. Porque eu queria muito mudar o meu cabelo. E eu lembro que eu, conversando com uma amiga, a Cecília, eu contei pra ela sobre isso, né. No dia que eu fui lá na casa dela, que a gente ficou na piscina, eu contei pra Cecília que eu tava pensando muito em alisar o meu cabelo, em mudar o meu cabelo. Por que, Karine, tu quer alisar o cabelo? Eu quero alisar o meu cabelo porque é mais simples de usar. É mais rápido. É mais... Tipo assim, eu acordo, eu já posso gravar uma story. O cabelo assim, muitas vezes, ele me incomoda. Porque ele tá arrupiado. Eu tenho que me ajeitar. Eu tenho que levantar. Tenho que passar um creme. Tenho que... Sabe? E o meu momento hoje é muito corrido. Eu gravo vlogs, gravo vídeos, mas tá muito corrido. Ó, meu cabelo todo arrupiado. Tá muito corrido. Eu tenho que costurar. Eu tenho que preparar a arte. Eu tenho que fazer comida. Eu tenho que lavar roupa. Eu tenho que cuidar da casa. Os alisar fazem muito, 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 muito. Mas eu não tiro a minha responsabilidade de esposa pro meu esposo. Não. Ele é o homem da casa e eu sou a esposa. Então, o meu cabelo, ele acaba sendo assim... É um tempo muito precioso. Que eu não tenho pra cuidar dele. E o cabelo liso, ele me dá mais... É dinâmica, sabe? No meu dia, acordei, tô pronta. Acordei, tô arrumada. Só que não é o jeito que eu quero. Vou contar pra você agora, né? Eu tinha muita vontade de alisar meu cabelo, mas eu não tinha condição. Olha só. Aí que entra a vontade de Deus na nossa vida. Preste atenção. Preste atenção. Se tu tá aqui até agora, preste atenção. Muitas vezes você tem uma vontade, um desejo, um sonho. Você não tem condição de fazer. Você não tem dinheiro pra fazer essa coisa. Seja lá o que for. Eu sempre falo com você. Ah, carinho, meu sonho é fazer uma unha. Conta pra Deus teu sonho. Ah, minha vontade é fazer uma viagem. Conta pra Deus teu sonho. E eu contei pra Deus que eu tava com muita vontade de mudar o meu cabelo. E eu pedi assim. Pai, se for da tua vontade, se o Senhor permitir, se o Senhor deixar... Eu sei que tem gente que faz essa besteira. Deus não tá nem pro teu cabelo. Tu vai mudar porque tu quer. Eu queria mudar. Mas eu não queria que fosse só porque eu queria. Eu queria que Deus me mostrasse o que eu tinha que fazer. Essa foi a minha oração. Senhor, se for da tua vontade, abre as portas. Eu estou esperando um valor há muito tempo. Que eu trabalhei por isso. E esse valor não chegou na minha mão ainda. E eu tava contando com ele. Ele disse, Senhor, se eu receber aquele dinheiro, eu vou alisar o meu cabelo. Eu tava com muita vontade de comprar fashion gold. Eu já vi muita gente usar. Usar em casa. Né? Aquele alisamento. Aí você vai dizer assim, ah, tu tá querendo usar o que as outras estão usando. Eu tava olhando muito pra ela porque todo mundo fala que é muito boa, né? Só que, pra eu comprar fashion gold, eu tinha que comprar fashion gold, né? Que é o alisamento. Se você não conhece, tô fazendo propaganda aqui de graça. Eu não tô nem usando, nem vou usar. Tem que comprar fashion gold. Tem que comprar um secador. E tem que comprar uma prancha. Ou seja, três gastos muito altos. Tava na minha oração, Senhor. Se eu puder, se o Senhor me permitir, se o Senhor mandar o dinheiro, eu vou comprar e vou fazer em casa. Mas se o Senhor não quiser, tudo bem. Amém. Eu não vou gastar o dinheiro que eu não tenho. Eu não vou fazer dívida sem poder pagar. Não vou fazer isso. Eu só vou mexer no meu cabelo se o Senhor abrir as portas. Essa foi a minha oração. Alguns dias atrás, a Cecília, minha amiga, que eu falei com ela, né? Naquele dia. Ela me mandou uma mensagem assim. Amiga, aquela pessoa que faz cabelo, né? Ela já tinha me falado sobre essa pessoa. Aquela pessoa que faz cabelo tá precisando de uma modelo pra alisar o cabelo. Fala com ela no Instagram. Cuida que tem que ser rápido. Aí eu tava na correria, né? Já tava sem celular. Meu celular já tinha quebrado. Tava usando o celular do Isaías. E eu não falei com a mulher no mesmo dia. A mulher do salão de beleza. Passou vários dias. Aí eu perguntei a ela. Ainda dá tempo eu falar com a senhora? Aí ela precisa de uma foto do seu cabelo. E eu tinha que mandar uma foto do meu cabelo pra ela entrar na coletina. Várias pessoas mandaram fotos. Pra poder serem aprovadas. Aí ela iria escolher qual pessoa ela iria mexer no cabelo. E eu tava orando, senhor. Sem ansiedade, sem preocupação. Senhor, se for da tua vontade. Senhor, quiser fazer esse mimo por mim. Vai dar certo. Quando foi, depois de vários dias. Eu mandei a foto pra ela. Uma foto horrorosa. Eu acordei, virei o cabelo, tirei a foto. Mandei pra ela. Desveio daqui. Aí ela foi e me respondeu à tarde. Carine. Porque assim, eu não entendi muito bem. Mas é uma empresa da prancha. A empresa do produto que vai patrocinar essa transformação. É uma empresa. E a empresa me escolheu. A empresa escolheu o meu cabelo. Pra fazer a transformação. E eu vou hoje. Hoje é sexta-feira. Vou alisar o meu cabelo hoje. Esse é o último vídeo. Eu vou fazer um vídeo indo pro salão. Então você vai ver o meu cabelo cacheado ainda. Mas assim, um vídeo parado, conversando. Esse é o último vídeo que você vê o meu cabelo cacheado. Eu sinto como o cuidado do meu pai. Que tá fazendo um mimo por mim. Sou muito grata a Deus pela vida da Cecília. Que foi através dela, né? Que essa porta foi aberta. E é isso, amiga. Eu precisava compartilhar esse testemunho com você. Pra mim é um testemunho. Porque aos meus olhos, eu não iria hoje pro salão. Porque eu não tinha dinheiro pra isso. Mas o Senhor, ele é o dono do ouro e da prata. E ele abre as portas pra gente. Ele nos dá aquilo que a gente nem precisa, né? Porque eu tava bem com o meu cabelo. Tava conversando com a Belin com o Berg. Não é porque o meu cabelo tá feio. Não é porque eu não gosto do meu cabelo. É porque eu tô com muita vontade de mudar um pouco. E Deus, ele conhece, né? Os desejos do nosso coração. Eu lembro de uma conversa que eu tive com uma amiga e com a Milka. E eu nunca vou esquecer dessa conversa. Eu sempre me emociono. Porque eu lembro, assim, naquele momento que eu tava vivendo. E ela dizia assim, carinho, Deus vai te abençoar até com as coisas supérfluas. Nosso Deus é Deus que abençoa até o supérfluo. E eu sempre falo pra você, eu sempre falo pra você. Que uma unha feita pra mim é algo supérfluo. Mas o Senhor me deu uma amiga que tem prazer de cuidar das minhas unhas. É a profissão dela. Ela é uma manicure maravilhosa. E eu conheci ela há seis anos atrás. E hoje ela cuida das minhas unhas. A Claudinha é uma irmã pra mim. Alguém que eu converso, alguém que eu oro. E assim, eu não vejo algo supérfluo na unha que eu faço com ela. Porque eu vejo o cuidado de Deus. Mas eu sei que pra alguém é algo supérfluo. A gente vive sem uma unha feita. Mas se você tem o sonho de fazer uma unha dessa, que pode ser bobagem pra alguém. Mas que pra você pode ser um sonho. Pra você pode ser algo que você não pode agora. E não tenha vergonha de dizer pra Deus, que é o seu pai, os seus sonhos. Porque alguém te julga. Ah, para de falar isso. Para de dizer isso pra Deus. Eu tenho um testemunho pra contar pra você. Que não é meu. Mas era a Cecília. Eu vou contar. Porque ela me contou e eu vou compartilhar. A Cecília tinha o sonho, né? De fazer a cozinha. A cozinha no apartamento dela. Eu nem pedi a ela a permissão. Amiga, me perdoa. Eu vou contar, tá? Pra edificar outras vidas. Eu não vou contar a história toda. Eu vou só resumir. E a Cecília tava orando. E eu comecei a orar com ela. Pela cozinha dela. Porque ela tinha o sonho de ter uma cozinha projetada. Era algo impossível pra Cecília. Mas o Senhor, ele abençoou. E ela fez o pedido da cozinha dela. Ela conseguiu. Deus deu condição a ela. E ela já está encomendada à cozinha. E quando eu for lá a próxima vez, eu vou mostrar pra você. Eu tô na cozinha da Cecília. É o cuidado de Deus. Não é porque são coisas materiais. Que é pecado ter. O pecado é deixar isso te dominar. Ah, eu quero muito isso. Eu não durmo pensando nisso. Eu preciso ter isso. Não é assim que a gente faz. Se a gente quer alguma coisa. E a gente não pode ter. A gente vai trabalhar pra conseguir. E em primeiro lugar. A gente vai entregar nas mãos de Deus. Senhor, se for da tua vontade. Abre as portas. Envia trabalho pra mim. É o que eu peço a Deus. Tava assistindo um vídeo da Ju. A Juliana. Eu não sei o nome dela. O nome dela todo. Mas é uma YouTube. Que eu gosto muito. E ela dizia assim. A minha oração. É que o Senhor me dê saúde. E mande trabalho. Porque eu preciso realizar os meus sonhos. E essa é a minha oração. Que Deus me dê saúde. E mande muitos trabalhos. Mande trabalhos. Pra eu usar a minha máquina. Que tá ali, ó. Tá vendo a minha máquina? Dá pra ver a minha máquina aí? Eu acho que dá, né? Tá ali a minha máquina. Então, amiga. A minha oração é essa. O Senhor me dá saúde. E manda trabalho. Pra eu realizar os meus sonhos. E vai ser um trabalho, né? Eu vou gravar. Vou divulgar o trabalho da moça do salão, né? A Darlene. Acho que é Darlene o nome dela. Então vai estar no próximo vlog. Eu nunca militei cabelo cacheado aqui. O meu canal não é sobre cabelo cacheado. O meu canal é de vlog. Eu compartilho com você a minha vida. Compartilho assim um pouquinho, né? Porque não dá pra compartilhar tudo. Compartilhar as coisas que eu acredito que vão te edificar. Então, é isso, minha amiga. Se você tem o cabelo cacheado. Se você tá feliz com ele. Se você tá bem com ele. Continua cacheado. Mas se você não tá querendo mudar. Se você entrega nas mãos de Deus. Não vai fazer coisas precipitadas. Não vai... Ah, porque a Karen alisou. Eu também vou alisar. Não faça isso, tá? Vai orar. Que se for da vontade de Deus. As coisas vão acontecer naturalmente. É naturalmente que Deus vai agir. É naturalmente que Deus vai fazer. Tem um hino que é muito lindo. Que fala sobre isso. É naturalmente que as portas fechadas irão se abrir. É naturalmente que... É naturalmente, tá? As coisas acontecem naturalmente. Quando a gente entrega a nossa confiança ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais... O mais... O mais... Ele vai fazer na tua vida. Muito obrigada por estar aqui. Eu amo a sua vida. Eu amo compartilhar com você. Você é bênção aqui na minha casa. Muito obrigada. Já viu minha parede nova? E daí já mudou o quarto de novo. Mas isso aí é assunto pra outro vlog, tá? A gente se vê por aqui. Quando você estiver assistindo esse vlog. Vai ser a hora que eu vou estar no salão. Eu vou liberar esse vídeo na hora que eu for sair pro salão. Então tu assiste aqui e tu corre pro Instagram. Que vai estar lá já a transformação. Não sei como vai ficar. Mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo o que ele faz. Como é? A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo o que ele faz. É isso aí, amiga. Eu fico por aqui. No próximo vídeo eu vou estar lisa. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor.